A Polícia Militar localizou na região da Barra do Jaguaraí, isso em reduto, as 94 sacas de café que foram roubadas numa propriedade rural de Larginha, quando seis pessoas foram feitas de reféns durante o assalto. Você lembra desse caso? A gente falou dele aqui ontem, né? Foi ontem que a gente falou aqui no Balanço Geral, foi ontem. E agora a Alessandra Garcia atualiza pra gente as informações. É, quer dizer que a carga levada, as sacas foram encontradas então, né Alessandra? Foram, Nico. O trabalho da polícia já localizou aí essas 94 sacas de café. Além dessas sacas de café que foram encontradas na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, a polícia ainda encontrou a caminhonete e também a motocicleta que foram roubados dessa propriedade da área rural de Larginha. E toda essa ocorrência aí continua em desdobramento, né? A polícia continua com o trabalho investigativo pra tentar buscar os outros materiais que também foram roubados dessa família. Só pra gente refrescar a memória aí, esse crime, né? Esse assalto aconteceu lá nessa propriedade rural e esses homens, eles fizeram seis pessoas reféns. Eles amarraram esses moradores dessa casa dentro da residência e roubaram, além dessa caminhonete, da motocicleta que já foram recuperados, também das sacas de café, também que agora a polícia recuperou, ainda um caminhão, computadores, celulares e também alimentos. Esses homens estavam encapuzados e armados. E então amarraram essas pessoas, renderam esses moradores e cometeram esse crime, de acordo com a polícia, com bastante violência. As buscas pelos criminosos, Nico, como a gente disse, continuam. E a polícia tá aí no encalço desses criminosos pra recuperar o restante daquilo que ainda falta, né? Do que ainda não foi localizado, Nico? É, obrigado aí, Alessandro, por essa informação. É um prejuízo, né? É um prejuízo, né? A polícia evita esse prejuízo, né? Sem contar, né, gente, além da carga levada, o tormento, né? O tormento aí de ficar como refém. É, tá louco?